Bom dia a todos, amigos, internautas, olha aí, novidade, chegou, floresce, produto que leva sua rosa a florescer, olha, aqui tinha mais de um ano, tem mais de um ano que não botava rosa, olha aqui, olha o botãozinho abrindo aqui, mostra aqui, olha aqui, rosa do exército, mais de um ano, quase dois anos que não botava rosa, olha aí, tá aqui o milagre, isso é um pozinho que fez de Minas Gerais, e a gente tá aí vendendo a sua rosa do exército, suas roseiras e suas fruteiras, a fruteira vai dar fruta e as roseiras vai dar rosa, olha aqui, mostra aqui, mostra aqui, quatro botões, vai abrir hoje, quatro, quatro botões, esse aqui abre hoje, olha que coisa linda, rosa do exército vermelha, quase dois anos sem rosa, olha aqui, tá aqui o resultado, coloca aqui no pé dela, olha, você deve usar isso aqui, umas três ou quatro roseiras, esse pozinho, que floresce, o pó milagroso, quer sua fruteira com fruta, tá aqui o resultado, sua roseira com rosa, linda, saudável, bonita, tá aqui, olha, é só, é só ligar, nove, meia, treze, dez, quatro, quatro, whatsapp, chico javali, show!